Vejam, teve ação do caminhão, agora teve mais coisa, acharam mais explosivos. Hum, vai lá. É isso, Reinaldo. Ação do caminhão, prisão do George Washington, foi no sábado. No domingo, a polícia militar do Distrito Federal desarmou mais ou menos 40 quilos de artefatos explosivos encontrados numa área de mata, nos arredores ali do Gama, que é uma cidade satélite que fica no entorno de Brasília. Também foram encontrados, durante a operação, 13 coletes à prova de balas, 5 capas de coletes, material encaminhado ao Instituto de Criminalística da Polícia Civil, onde passa agora por uma perícia. Tudo foi encontrado, você disse isso no editorial, depois de uma denúncia anônima. E ninguém foi preso até agora, Reinaldo. É isso. Insisto, dois lances fortuitos se chegou a coisas dessa gravidade. Podemos e devemos suspeitar que há o risco de haver coisa mais séria? É claro que sim. Todo cuidado passa a ser pouco. Porque, eu insisto, quando você perde a noção do limite... Aí acabou. O Bob, isso vale... Bruno, vale para a Constituição, para qualquer coisa. Não é assim, as quatro linhas... Quatro linhas é uma besteira. Na verdade, é uma linha. É uma linha vermelha. Acabou. Não pode passar daqui. Se você passa daí, até onde você pode ir? Bom, aí... Para qualquer lugar. Qualquer lugar. Não é? Já que foi, foi. Acabou. Aí o que pode variar é a intensidade do crime. O crime está sendo cometido. E ponto final. Então tem de recuar para lá da Constituição. Restabelecer a linha. Restabelecer a linha vermelha. Ah, vermelha. Não pode ser verde e amarela, babaca. Burro. Burro. Pode ser a linha verde e amarela da Constituição. Agora, ela tem de ser restabelecida. E ponto final. Dino diz que vai botar o galho dentro dessa gente. Vai lá. Futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que o governo Lula vai adotar ações logo no primeiro dia do ano contra os grupos que se concentram no entorno dos quartéis do Exército. A declaração dada em entrevista à Globo News. Ele disse o seguinte. Nós vamos, obviamente, antecipar certos atos porque não pode haver vazio de poder. Então isso não ocorrerá no sentido de que já nas primeiras horas do dia primeiro vamos tomar providências para que não ocorra essa situação de instabilidade. Dino afirmou também que espera providências nessa semana das Forças Armadas e do atual governo para desmobilizar essa gente. Declarou ainda que o governo Lula não permitirá que se instale no país isso que ele chamou de terrorismo político e disse que os graves acontecimentos em Brasília comprovam que os tais acampamentos patriotas viraram incubadoras de terroristas. Aliás, eu vi um advogado, nem guardei o nome dele, que eu também acho que não vou querer voltar a ler, criticando o Flávio Dino, onde já se viu, falou isso, não pôde, Doro, esse espaço, a gravidade. Não, senhor! Tem que reconhecer a gravidade. Incubadoras de terrorismo, sim. Eu lembro um pedaço aqui da Segurança Pública de São Paulo, o negócio do PCC, quando começou, ah, não, clima organizado, não, não, estão exagerando, 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 uma parte do jornalismo nem falava o nome do PCC, como se não falasse, significasse, ah, então não é tão grave. É grave? É grave, tem que ser punido. E tende pra cima. Entende? O que que é? Vai acontecer o quê? Ah, será que essas pessoas têm conexões com a comunidade de informações? Não sei! Investiga! Quando tentaram fazer o Rio Centro, eram dois milicos. Não era? É. A bomba explodiu no colo de um deles. Um morreu, o outro ficou muito ferido. Aí a conclusão foi, a esquerda, é, a esquerda sentiu o cheiro de milico, foi lá e jogou a bomba dentro do, era um Puma, GT, se não me engano. Não sei, não estou acusando, tem que investigar. E se tiver, vão dar golpe de Estado? Não, o Brasil vai ser pátria de terroristas. É isso. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se manifestou a respeito. Vamos direto para as aspas dele, não é lá. As redes sociais escreveu o seguinte, não há espaço no Brasil democrático para atos análogos ao terrorismo, como a tentativa de explosão de um caminhão de combustíveis em Brasília, felizmente abortada pelas forças de segurança. As eleições se findaram com a escolha livre e consciente do presidente eleito, que tomará posse no dia 1º de janeiro. O Brasil quer paz para seguir em frente e se tornar o país que todos nós desejamos. O Pacheco é advogado, advogado que foi advogado militante, e por isso ele usa análogo ao terrorismo em razão dessas coisas que eu disse. Se você for pela letra escrita da lei, agora é claro que é análogo ao terrorismo, e você tem outros instrumentos para punir. Obrigado.